Muito bem, Fábio, nós já estamos chegando aqui na Vioeste, onde, segundo informações, dois carros colidiram. Na colisão, um dos carros capotou. Ele que vai sair o primeiro carro, esse Fox, placa M-O-Q-16-31 João Pessoa. O airbag chegou a ser acionado pelo impacto da batida. Tem uma jovem no interior sendo ali atendida, a conversação ali com o bombeiro, o socorrista do resgato com o bombeiro. O outro automóvel é esse aqui, segundo informações, há pessoas presas nas ferragens e há todo um trabalho da equipe do Corpo Bombeiros. Está aqui o Sargento Azevedo, sua equipe da UPS Geisel, do local. Vem comigo, Rório, para a gente mostrar no detalhe. É uma van, uma van, aliás, é uma fiorina, né? Uma fiorina, todo o trabalho. Tem gente presa nas ferragens, é isso? Gente presa nas ferragens. Olha aqui. Todo o trabalho resgata o Corpo Bombeiro para a retirada dessa vítima aqui, que está no interior desta... Aqui, olha, vai mostrar no detalhe. O trabalho está sendo feito para retirar a vítima que está neste veículo fiorino. São imagens aqui do Caso Cruze da sua TV Tambaú, exclusivas, que nós estamos mostrando no momento do resgate da vítima deste veículo fiorino, né? Que está sendo retirada de dentro. A gente pensa aí que a outra vítima, a vítima do Cross Fox, também está sendo retirada. Vem aqui para a gente mostrar no detalhe. São duas vítimas, uma que está presa aqui, no interior deste veículo Cross Fox, e a outra que está lá no fiorino. Os dois carros envolvidos neste acidente. Vou mostrar aqui no detalhe. Olha, vem comigo aqui para a gente mostrar aqui. O trabalho aqui. Está sendo colocado ali o colete cervical na... Jovem, que vem no banco de passageiros desse veículo Cross Fox. Aqui, claro, nós sabemos que a perícia vai dizer o que aconteceu de fato para que este acidente dê uma certa proporção pela forma como os automóveis ficaram, tanto o veículo Fox como o veículo fiorino. O colete cervical sendo colocado ali, né? Claro, na jovem que está aqui no carro Cross Fox. A outra vítima já retirada ali, está sendo levada para uma ambulância do resgate do corpo de bombeiros. A vítima que está ali no Cross Fox. Olha ali, a jovem foi retirada de dentro do Fox, sendo levada ali para a ambulância do resgate do corpo de bombeiros. A primeira ambulância. Muito complicado o trabalho aqui, viu, Fábio? Muito complicado. Olha a correria aí da equipe do resgate do corpo de bombeiros para atirar a vítima da Fiorino, que é o caso mais complicado aqui, viu, Fábio? A situação é realmente muito difícil. Todo o trabalho ali, falando de oxigênio, já foi trazido para os primeiros procedimentos com o motorista da Fiorino. Nós já estamos no início da madrugada de segunda-feira. O atendimento continua aqui. Olha a correria, olha a correria. Enfim. A gente percebe que a perna direita dele está com fratura, está com fratura. Fratura realmente. Enfim, a situação dele é complicada. A grande dificuldade de tirar é que ela estava muito presa nas ferragens. Com vida? Graças a Deus, eu acho que a gente se encontra com vida, mas poucos sinais vitais. O ponto crítico, o que mais pesou aí no resgate dessa vítima, Tenente Ovidio? É que a parte onde a vítima se encontrava estava bastante amassada, e aí estava comprimindo a vítima. A gente percebe que uma das pernas sofreu fratura, né? É, grandes fraturas, principalmente nas pernas. Você era levado para o trauma? Positivo. Foi tirada das ferragens e foi passada para a USA. Agora o médico vai fazer os procedimentos aí, em seguida estabilizar a vítima para levar para o hospital de trauma. Como é que aconteceu o acidente? Rapaz, eu não sei. O senhor vinha na contramão, é verdade? Eu não sei se eu saí, se eu vinha na contramão. Eu saí, quando bati, eu não sabia se eu vinha na contramão, não sei. Não sei. O senhor estava no carro? Estava no carro? O senhor vinha dirigindo aqui o Fox? O senhor mora aqui perto mesmo, querido? Moro em Barra das Vistas. O senhor? José Nunes. Ok, senhor José Nunes. Obrigado por esclarecimento. O senhor José Nunes ficou aqui, permaneceu, obviamente, ele vinha dirigindo o Fox. E acabou colidindo frontalmente com o veículo Fiorino.